Antes de ir para o tema do vídeo, quero apresentar para vocês a VBET, a melhor casa de aposta do momento, com mais de 20 anos de mercado e ótimas odds. A VBET é uma casa de aposta confiável que tem diversas formas de ganhar dinheiro, além de apostas esportivas. Não perca tempo, acesse o link na descrição ou no comentário fixado e use o meu cupom de boas-vindas. Você ganhará 100% de bônus no seu primeiro depósito, até R$ 300. Se liga aí na reação dos jogadores do Santos, logo após o apito final, derrota do Santos para o Fortaleza. Santos rebaixado, jogadores chorando muito após a partida. Acho que o que mais sentiu foi o goleiro João Paulo, ficou muita batida. Meca, games that are coming from the SETI, say the third division. Marcos Leonardo had the chance to leave Santos early in the season. You see him right now, he's a top scorer. Santos went 1-0 down, they equalized with Messias, but then conceded that second goal to Fortaleza, would send Santos to the SETI Bay, and one of those three did happen. After 111 years, Santos were founded on April 12, 1912. After 111 years, Santos met their very...